Esse é o Dell G15 5530, com uma RTX 3050 de 6GB, é aquela de 95W. Eu vou mostrar para vocês que a memória, eu consegui dar um overclock nela até 8500MHz, ou seja, ela trabalha 17.000MHz, em vez dos 14, padrão, ela consegue trabalhar 3.000MHz a mais, e a GPU em torno de 2050MHz. Eu subi também 210MHz lá com o MC Afterburner. Então, eu vou mostrar para vocês quanto fica com esse overclock, o ganho no 3DMark. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Lembrando que está com a função G apertada, a função performance, né? E o processador é um i5, 13450HX. Vejam que o resultado ele passa. Eu estou em horário de serviço, eu vou só passar a hidracinar, você consegue deixar ela pronta para mim?